Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, capítulo 9, os afetos da graça são intensamente práticos. O ponto 12 da parte 3 do livro, afetos da graça são a prática diária do ministério cristão. Os afetos da graça levam o cristão a ser prático nas questões do dia a dia. Isso tem três implicações. Primeiro, seu comportamento e prática no mundo são totalmente moldados pelos princípios cristãos e dirigidos por eles. Segundo, ele coloca a vida santa acima de tudo mais. É sua principal preocupação, dedica-se a ela com a maior diligência e determinação. Pode-se dizer que ele faz da prática da verdadeira religião sua principal ocupação e empreendimento. Terceiro, ele persiste nela até o fim da vida. É a ocupação constante de sua vida e ele persevera em meio a todas as vicissitudes e sob todas as provações durante toda a sua vida. A necessidade de cada uma dessas características em todos os verdadeiros cristãos é ensinada plenamente com toda clareza na palavra de Deus. Deve-se observar primeiro que todos precisam obedecer a isso. Em 1 João 3 nós temos E ainda, em 1 João 5, 18 A hipocrisia de Naamã foi que, embora parecesse muito afetado com gratidão a Deus pela cura da lepra, E apesar de ter prometido serví-lo, pediu que Deus lhe permitisse fazer uma coisa errada. Herodes temia João e ouviu com atenção, mas condenou-o por uma única coisa com a qual não podia concordar, separar-se de sua amada Herodias. Mas se a mão direita ou o olho pecarem, será necessário resolver o problema. Não existem exceções. Também é importante ressaltar que obediência completa envolve pecados de omissão, assim como os de comissão. Se nos esquecermos disso, sofreremos a condenação que Nosso Senhor declarou em Mateus 25. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. O problema não é apenas que mantemos tabus e nos recusamos a avançar. É necessário ser muito sério, devoto, humilde, manso, perdoador, pacificador, respeitoso, benevolente e assim por diante. Segundo, para sermos cristãos genuínos, é necessário levar a religião a sério e se dedicar com fervor e diligência a servir a Deus. Os santos não se limitam a realizar boas obras, mas dedicam-se a elas com grande zelo. Tito 2.14 Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Assim, temos de servir a Deus de todo o coração, como Paulo fez, dizendo, Uma coisa faço. Filipenses 3.13 O autor de Hebreus escreveu Todo cristão verdadeiro persevera nesse caminho de obediência total e serviço diligente e sincero a Deus. Faz isso através de todas as provações que encontra na vida. Muitos textos bíblicos ensinam claramente isso. Por provações, quero dizer aquelas coisas que acontecem para nos testar em nossa obediência e fidelidade. Existem vários tipos de provações ou tentações, como as que tornam nossa tarefa difícil, ou as que provocam nossos desejos impuros e nos corrompem, ou então, aquelas que nos atraem e seduzem ao pecado. Algumas provações tornam difícil o cumprimento de nossos deveres. Existem sofrimentos como dor, inimizade, desprezo ou reprovação, perda de bens e conforto material. Mas é propósito de Deus, em sua providência, nos colocar em provações para aprofundar nossas convicções e nos testar. Os verdadeiros santos podem sofrer certo tipo e grau de retrocesso e cair em pecado. Mesmo assim, não se afastam completamente. Enquanto continuarem comprometidos com Cristo, não haverá afastamento total. Os convertidos são novas criaturas, não apenas por dentro, mas também por fora, pois tiveram corpo, alma e espíritos santificados. Como já afirmei, afetos da graça são exercitados e frutificam na prática cristã. O motivo de terem essa tendência e efeito já foi apresentado. Afetos da graça vêm de operações e influências verdadeiramente espirituais e participam da natureza divina. Cristo vive no coração e o Espírito Santo habita lá, em união com as faculdades da alma como um princípio eterno e vital, que manifesta a natureza do próprio Deus. É por isso que a verdadeira graça tem tanto poder ativo e eficácia. Se Deus habita no coração e está vitalmente unido a Ele, mostrará que é Deus pela eficácia de sua ação. Cristo não está morto, mas sim vivo. Então, quando agir no coração para salvar, viverá e se manifestará segundo o poder da vida infinita que recebeu na ressurreição. Assim, cada santo é objeto do benefício do sofrimento de Cristo e pode conhecer e experimentar o poder de sua ressurreição. É tudo poder e tudo ação e demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 2, 4 O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1, 5 E também 1 Coríntios 4, 20 E 2 Coríntios 10, 5 Assim, temos evidência de que a piedade é efetiva na prática. O apóstolo pregou isso sobre o poder da piedade. 2 Timóteo 3, 5 Esse poder se encontra no exercício prático dos afetos santos. Vencer o mundo, superar a lascivia e as corrupções da natureza humana e levar as pessoas ao caminho da santidade, apesar de tentações, dificuldades e oposição. Os afetos da graça são eficazes por causa da excelência transcendente das coisas divinas. Elas são intrínsecas a elas mesmas e não têm qualquer relação com o ego ou com o interesse próprio. É isso que leva as pessoas a serem santas em todas as suas práticas. No fim, isso as ajuda a perseverar o tempo todo. A natureza da religião, invariavelmente, é sempre a mesma. O fundamento de todos os afetos santos reside na excelência moral e na beleza da santidade. Existe um amor pela santidade por ela mesma, que leva as pessoas a praticarem-na. Assim, ela é o principal objeto que empolga, atrai e governa todos os afetos da graça. Não é de admirar, então, que todos os afetos se inclinem para a santidade, pois as pessoas se unem e são dominadas por aquilo que amam e desejam. E o que se observou da liderança e do ensino divinos do Espírito de Deus nos afetos da graça mostrará a tendência a uma prática universal e santa. O Espírito Santo dá à alma um prazer natural pela doçura do que é santo e por tudo que é santo na forma como se manifesta. Além disso, intensifica a aversão e repugnância por tudo que não é santo. O mesmo se observa na natureza do conhecimento espiritual, que é o fundamento de todo afeto santo. Suas percepções e visão da excelência das coisas divinas são supremas e transcendentes. Essas coisas lhe parecem mais valiosas do que todas as outras que se podem escolher e a que é possível dedicar-se. Pela visão da glória transcendente de Cristo, os verdadeiros cristãos percebem que vale a pena segui-lo, então se aproximam poderosamente dele. Vendo que ele é digno, estão prontos a renunciar a tudo por sua causa. A visão do amor superlativo os deixa completamente dispostos a se sujeitarem a ele. Estão preparados para trabalhar com toda a seriedade e atividade em seu serviço e dispostos a suportar dificuldades por amor a ele. Essa descoberta os deixa constantes na lealdade a ele. Ela causa impressão profunda na mente e eles nunca mais se esquecerão de Cristo. Irão segui-lo por onde ele for. Qualquer tentativa de afastá-los do caminho será em vão. Outro motivo para essa tendência prática e consequência dos afetos da graça é que os que os possuem têm plena certeza do julgamento, realidade e permanência das coisas divinas. Os que não estão convictos da realidade das coisas da religião jamais se esforçarão e trabalharão com determinação eficiente e perseverança através de todas as dificuldades, negação de si mesmo e sofrimentos. Mas os que têm certeza da verdade dessas coisas serão governados por elas em sua prática. Para eles, as realidades reveladas na palavra de Deus são tão grandiosas e infinitamente mais importantes do que tudo mais. E então consideram inconsistente com a natureza humana não ser influenciada por elas na prática. Outro motivo das consequências práticas dos afetos santos é a mudança de natureza que os acompanha. Sem tal mudança, os atos da pessoa continuariam os mesmos e o fruto só pode ser bom se a árvore for boa. Ninguém colhe uvas dos espinhos, nem figos dos cardos, mas, enquanto a natureza corrupta não morrer, o princípio da corrupção estará vivo e será inútil esperar conseguir controlá-lo. Não é natural a criatura natural negar sua luxúria e ter uma vida estritamente religiosa. Mas, quando a velha natureza morre e uma nova e celestial toma seu lugar, então se pode muito esperar que a pessoa caminhe em novidade de vida e continue a fazer isso até o fim de seus dias. Esse exercício prático e efeito dos afetos santos também podem ser vistos, em parte, pelo espírito de humildade que a eles se associa. Grande parte do espírito de obediência consiste em humildade. O espírito orgulhoso é rebelde, mas o humilde é dócil, submisso e obediente. Vemos que o servo obstinado provavelmente não será submisso e obediente à palavra do Senhor. O oposto vale para o servo de espírito humilde. Já tratamos do espírito semelhante ao cordeiro e à pomba que acompanha todos os afetos da graça, como o apóstolo observa em Romanos 13, 8-10 e Gálatas 5-14. A prática cristã consiste, em grande parte, então, na prática externa do cristianismo. Vimos ainda que os afetos da graça são associados à obediência e a um espírito sensível que percebe a presença do mal moral. Ele tem horror a qualquer aparição do mal. Uma importante razão para a prática cristã nascer dos afetos da graça é o fluxo penetrante, constante e perseverante dos próprios afetos. Eles são sempre consistentes e, assim, possuem simetria e equilíbrio atraentes. Vemos que nos afetos santos existe fervor, ação, compromisso, perseverança e prática santa, por causa do apetite espiritual e do anseio por mais realizações que sempre vêm relacionadas aos verdadeiros afetos. Essas coisas nunca diminuem, mas aumentam à medida que os afetos crescem. Assim vemos que a tendência dos afetos santos se expressarem através da prática cristã ocorre como resultado de cada uma das características dos afetos santos que apresentamos. Isso é ainda mais ilustrado e confirmado pela ênfase das Sagradas Escrituras para os cristãos escolherem Deus por completo, como o único Senhor e abrirem mão de tudo mais por amor a Ele. Assim, a importância está na determinação de fazer a vontade de Deus em Cristo a qualquer preço. Isso é descrito como o fecho do coração para obedecer em confiança absoluta a Jesus Cristo. A pessoa adota essa fé apesar de todas as dificuldades, já que está preparada para se entregar completamente a Ele. Isso é feito sem reservas, com grande obrigação de negar a si mesma por Cristo. Ter o coração pronto a abrir mão de tudo por Cristo certamente significa que estamos preparados para deixar tudo de verdade por causa dEle. É ter o coração pronto a negar a si mesmo por amor a Cristo. isso implica negar a nós mesmos toda vez que nossos interesses entrarem em conflito com Cristo. Abrir mão de nós mesmos sem reservas leva a uma sujeição geral à sua vontade e propósito. O compromisso total de nosso coração tem para Jesus sentido amplo. Apesar de todas as dificuldades, isso tende a promover ações e obras em paciência e perseverança. Essa tendência da graça no coração de praticar a santidade é específica e natural. A verdadeira graça não é inerte. De fato, nada no céu ou na terra possui natureza mais ativa pois ela é a própria vida e é o tipo mais ativo de vida pois é espiritual e divina. Jamais será estéreo pois sua natureza tem mais tendência a produzir frutos do que tudo mais. Piedade no coração tem relação direta com a prática assim como a fonte com a corrente de águas. a natureza luminosa do sol com os raios solares a vida com a respiração o bater do coração ou qualquer ato vital. A própria natureza e noção de graça é que ela é um princípio de ação e práticas santas. Regeneração a obra em que Deus concede a graça relaciona-se diretamente com a prática. Na verdade é seu propósito. Tudo isso é calculado e projetado para a mudança poderosa e múltipla operada no mundo. Efésios 2.10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Esse é o propósito da redenção operada por Cristo que se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Tito 2.14 Nós vemos isso também em Efésios 1.4 2.10 Mateus 3.10 e também 13 nos versos 8.23 30 e 38 A mesma coisa em Mateus 21 19 33 e 34 e em vários outros versículos das escrituras. Sobre o assunto o Dr. John Preston em In the Church's Carriage diz o seguinte Afirmar que conhece é muito fácil porém colocar seus afetos em sujeição lutar contra a luxúria passar sobre sua vontade e sobre vocês mesmos em cada ocasião isso é difícil. Portanto tudo no cristão é calculado para esse fim o fruto da prática santa é uma tendência direta que pertence à graça em toda a experiência cristã. Também se pode notar que o fruto da prática cristã que sempre se encontra nos verdadeiros santos só é encontrado neles só os verdadeiros santos são capazes de viver em tanta obediência ou tanta devoção aos deveres e entregues ao objetivo de ser cristão de verdade. Todos os ímpios são obreiros da iniquidade e cultivam a lascivia de seus pais. Lucas 6,44 Toda árvore é reconhecida por seus frutos. A escritura ensina claramente que a prática é a melhor evidência da sinceridade da confissão dos cristãos. A razão aponta para a mesma conclusão. É razoável acreditar que os atos da pessoa interpretam melhor e com mais fidelidade o que há na mente dela do que simples palavras. Isso é senso comum. Toda a humanidade por todas as eras tem ensinado esse critério de julgamento dos corações. E assim a melhor evidência da amizade a Cristo por exemplo encontra-se nas palavras de João 14,21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama. É a prática então que torna a confissão confiável. Mas outras observações podem ser feitas para se entender isso melhor. Em primeiro lugar observe que quando a escritura fala da prática cristã como a melhor evidência da sinceridade e verdade da graça não exclui uma confissão do cristianismo. As regras que mencionamos foram dadas aos seguidores de Cristo para orientá-los na avaliação de cristãos confessos. Com isso é possível julgar a verdade dos pretextos e a sinceridade da confissão de fé. Não se trata então de regras para os pagãos e os que não se apresentam como cristãos. Tiago 2,18 Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É evidente aqui que os dois tipos de pessoas apresentando evidências diferentes da fé confessaram essa fé. A confissão não é a evidência principal nem destacada mas é exigida e necessária. Essas regras de Cristo não se aplicam a quem declara abertamente não ser cristão nem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então quando se diz que a pessoa confessou o cristianismo o que é isso? A resposta tem dois aspectos. O primeiro é que qualquer pessoa que professa o cristianismo tem de ter a essência dele. Precisa ser capaz de declarar que possui a realidade essencial. Se escolhermos uma parte do cristianismo e deixarmos de fora o que é essencial para ele então não podemos afirmar que fizemos uma confissão verdadeira dele. Por exemplo para fazer uma confissão do cristianismo temos de afirmar que acreditamos que Jesus é o Messias pois essa crença é vital. Também é essencial acreditar que temos de nos arrepender dos pecados para não sermos expostos à ira de Deus. Na realidade temos de crer em todas as doutrinas principais do evangelho precisamos nos convencer da necessidade de arrependimento. Temos de aceitar Cristo e confiar nele de coração como nosso salvador e permanecer com alegria em seu evangelho. O segundo aspecto é que a confissão do que pertence à fé cristã e como isso se relaciona com a prática implica entendimento das consequências da confissão. Não quero dizer que temos de prestar contas de nossas experiências mas que temos de experimentar de verdade por nós mesmos aquilo que professamos. Assim ao confessar solenemente convicção plena em nossa total pecaminosidade miséria e impotência em nosso merecimento justificado da completa rejeição e da ira eterna de Deus assim como da total insuficiência de nossa própria justiça isso significa que realmente experimentamos o que estamos confessando. Mas se não dependermos inteiramente do Senhor Jesus Cristo e do preço que ele pagou pelo pecado então nossa confissão não terá nenhum significado. Apenas confessar o cristianismo como hábito ou costume cultural é falsificar o caráter que a fé exige de nós. Isso não significa que precisamos fazer um relato detalhado da conversão mas sim que temos de ser capazes de demonstrar que experimentamos aquilo de que estamos falando. É antibíblico insistir para darmos um relato particular do método e passos específicos que o Espírito de Deus usou para tratar conosco para nos levar à salvação. Também precisamos entender o que queremos dizer com prática cristã. Não é apenas afirmar que o cristão professo é o que se costuma chamar de pessoa honesta e correta. Isso não indica necessariamente nenhuma obra ou esforço de amor que se expressa no nome de Cristo tal como a que persuadiu o apóstolo da sinceridade da confissão dos hebreus. Hebreus 6, 9 e 10 É necessário também haver evidências fortes de santidade no comportamento visível. A vida precisa ser semelhante à dos servos de Deus. Temos de mostrar que seguimos o exemplo de Cristo e nos elevar a uma medida considerável das regras maravilhosas descritas nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e no capítulo 12 de Romanos assim como em outras partes do Novo Testamento precisamos demonstrar que caminhamos como cristãos em todo lugar e o tempo todo. Devemos mostrar evidência clara de um espírito de autonegação e disposição para sofrer por Cristo e por nossos irmãos. Devemos ainda reconhecer que não existem evidências ou aparências exteriores como provas infalíveis da graça. As evidências que já comentamos são apenas o melhor que o ser humano natural pode ter. Porém, aparência e imitação da graça não bastam para assegurar que a pessoa é mesmo filha de Deus. Tendo considerado a prática cristã como a melhor evidência da sinceridade dos que confessam o cristianismo aos outros passo agora a outra observação. A escritura fala também que os cristãos possuem uma evidência certa e distintiva da graça em sua consciência. Isso fica bem claro em 1 João 2.3 Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Nossa consciência recebe segurança pelo testemunho das boas obras. 1 João 3.18-19 Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Semelhantemente, Hebreus 6.9 o apóstolo fala do trabalho e da labuta de amor que os cristãos hebreus haviam demonstrado. Nós temos o mesmo em Gálatas 6.4 Salmos 119.6 Mateus 7.19.20 Temos também palavras solenes de nosso Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7.21.23 Mas, para esclarecer mais essa questão, gostaria de mostrar primeiro como a prática cristã é considerada nas Escrituras um sinal seguro de nossa consciência como verdadeiros cristãos. Segundo, mostraremos que essa é a principal evidência que a pessoa pode ter de sua própria piedade sincera. Primeiro, então, observe que as Escrituras, ao falar sobre boas obras ou bons frutos, ou observar os mandamentos de Cristo, não descreve apenas o que é exterior. Fala também sobre o entendimento ou vontade. Quando se refere à obediência e fruto, não trata apenas dos atos do corpo, mas também dos da alma. Refere-se, então, a todo tipo de exercício interior da graça. Mas, além desses atos internos de obediência, está também implícita a decisão da vontade de obedecer. Para entender com mais clareza o que estou dizendo, vejamos que existem dois tipos de exercício da graça. Primeiro, atos imanentes ou exercidos da graça dentro da alma, sem evidência externa de sua prática. Esses são os que os santos contemplam quando o exercício é apenas dentro do coração. O segundo tipo de ato da graça é um exercício mais prático ou eficaz. São manifestações da graça em resposta ao comando da vontade e se dirigem a ações exteriores. Assim, o santo que dá um copo de água exercita a graça da caridade ou, quando suporta voluntariamente a perseguição no cumprimento de seu dever, exercita o supremo amor de Cristo. Nesses casos, o exercício da graça produz atos exteriores de maneira prática e produtiva. É assim o exercício adequado da graça no ato da vontade. O doutor Dodrish observou que as determinações da vontade são nossas próprias ações, desde que sejam mesmo nossos. Os mártires experimentam esses exercícios efetivos da graça em alto grau, mas todos os verdadeiros santos vivem em devoção. Isso é a obediência e o fruto que Deus procura quando olha para a alma. 1 Samuel 16,7 Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois ele olha para o coração. Assim, quando obediência, boas obras e bom fruto são tomados como evidência certa do princípio da graça, permanecem externos aos olhos dos outros. Mas, quando a prática também é evidência da realidade do cristianismo em nossa consciência, então a prática é visível internamente também, para a nossa própria consciência. Vemos aí que não se trata apenas de esforços externos do corpo, mas também de manifestações internas da alma que dirige e comanda os atos. Essa é a intenção das Escrituras. Na conclusão do Sermão do Monte, Cristo fala sobre fazer ou praticar o que ele tinha falado como sinal claro dos verdadeiros discípulos. Compara o santo a um homem que construiu sua casa sobre a rocha, em contraste com um que construiu na areia. Com essa ilustração, ele abrange não apenas o comportamento exterior, mas também o exercício interior da mente. Assim ele disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21 Assim, vemos nas Escrituras que muita evidência da sinceridade depende do que acontece no interior. Ao mesmo tempo, inclui também o que é externo, necessário como conexão prática do exercício da graça no mundo, dirigindo e controlando os atos do corpo. É necessário haver consistência entre o que é externo e o que é interno. o que é externo e o que é externo